Alô barulhos, dia 15 de novembro não se esqueça Emerson Batista, vereador, é 13 670 e confirma Agora eu já sei quem é meu candidato Pois eu já cansei de votar no cara errado Emerson Batista é a nossa esperança Tô junto com ele e vou votar com confiança É homem honesto, de fé e de garra Ele tá pelo povo, defendendo a nossa causa Com muito trabalho e dedicação Emerson Batista, nessa eleição, Emerson Batista Vereador, pode crer, é 13 670 Emerson Batista, vereador, pode crer, é 13 670 Vote 13 670, agora é Emerson Batista, vereador Vote 13 670, agora é Emerson Batista, vereador Emerson Batista, vereador, é 13 670 e confirma Agora eu já sei quem é meu candidato Pois eu já cansei de votar no cara errado Emerson Batista é a nossa esperança Tô junto com ele e vou votar com confiança É homem honesto, é homem honesto, de fé e de garra Ele tá pelo povo, defendendo a nossa causa Com muito trabalho e dedicação Emerson Batista, nessa eleição, Emerson Batista Vereador, pode crer, é 13 670 Emerson Batista, vereador, pode crer, é 13 670 Vote 13 670, agora é Emerson Batista, vereador Vote 13 670, agora é Emerson Batista, vereador Vote 13 670, agora é Emerson Batista, vereador Alô barulhos, dia 15 de novembro não se esqueça Emerson Batista, vereador, é 13 670 e confirma E emerson Batista, vereador, é 13 770 e confirma Obrigado.